Oi, pessoal, eu sou Larissa Matos, advogada do Sales Matos da Advocacia, sou professora, faço doutorado em Direito do Trabalho na USP, tenho mestrado pela Universidade de Palermo também em Direito do Trabalho, sou graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tenho especialização também em Direito do Trabalho. Ministro aulas desde 2006, quando eu concluí a minha especialização, já ministrei aulas em graduação e atualmente estou em pós-graduações e ministrando aulas também em cursos. Convido o doutor Alexandre, presidente da comissão, eu vim aqui palestrar para vocês, falar um pouquinho com vocês, uma palestra de no máximo 30 minutos, sobre a questão da possibilidade do empregador obrigar o empregado a tomar vacina contra a Covid-19. E para delinear um pouco as minhas ideias, eu construí aqui uma projeção, vou aqui passar para vocês e nós vamos conversar aqui, eu dividi a minha fala aqui em quatro partes. Primeiro para a gente tratar sobre o conceito de meio ambiente, depois nós vamos abordar as normas jurídicas pertinentes, vamos tocar um pouquinho na decisão do Supremo Tribunal Federal e fazer algumas conclusões aí em relação ao nosso tema. primeiro pessoal, para a gente entender, só voltando aqui um pouquinho, qual é o tema né, Covid-19, a empresa pode obrigar o empregado a tomar a vacina? E aí para a gente entender um pouco sobre essa questão, a gente tem que passar primeiramente pelo conceito de meio ambiente. O conceito de meio ambiente, o conceito legal de meio ambiente, ele está disposto na norma constante ali do artigo 3º, inciso 1 da lei 69.38 barra 81, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. E ela nos diz que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E esse conceito aí, essa ideia de meio ambiente, qual é a finalidade? Por que o meio ambiente é um direito fundamental ali expresso no artigo 225 da Constituição, que tem uma dimensão individual, social, intergeracional, ou seja, cuidamos do meio ambiente hoje para que as futuras gerações possam ali também gozar de um meio ambiente saudável? Porque ele protege o ser humano, porque ele permite que o ser humano se desenvolva com plenitude e tenha qualidade de vida, ou ao menos é para ser assim. Dentro do conceito de meio ambiente humano, que é o conceito maior, nós temos ali uma classificação doutrinária, que subdivide o meio ambiente humano em meio ambiente artificial, meio ambiente natural, que é um meio ambiente ligado à natureza verde, meio ambiente cultural, e nós temos o meio ambiente do trabalho, que é o que mais nos interessa aqui para a nossa conversa. Quem é responsável por esse meio ambiente do trabalho, pela rigidez do ambiente laboral? É a empresa. É a empresa que cuida da manutenção e isda do ambiente do trabalho. Isso está ali disposto no artigo 16 da Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, que faz parte do nosso ordenamento jurídico, também está disposto ali no artigo 7, inciso 22 da Constituição, no artigo 157, inciso 1 da CLT, no artigo 19, parágrafo 1º da 8.213, no 3.38 do decreto 3048, inclusive a lei 8.213, no artigo 19, parágrafo 2º, impõe ali punições caso a empresa não zele pela agidez do ambiente de trabalho. Eu não vou ler aqui essas normas, porque isso torna a palestra muito cansativa, mas sugiro que vocês deem uma lida nessas normas para terem uma compreensão maior. Então, é a empresa que cuida da saúde e segurança do trabalhador. É a empresa que vai ali fornecer de forma gratuita, por exemplo, um equipamento de proteção individual, que tem que treinar um empregado para usar bem esse equipamento de proteção individual, que tem que fiscalizar o uso desse equipamento de proteção individual. Inclusive, alguns equipamentos de proteção individual, eles também são equipamentos de proteção para a coletividade, é um EPI que vira um EPC. Por exemplo, o uso da máscara ali no ambiente de trabalho para fazer com que um empregado proteja o outro, a máscara é um EPI, mas também protege os demais empregados e vira ali um EPC. E esse fornecimento ali desses equipamentos decorre ali, esse fornecimento decorre da responsabilidade do empregador pelo ambiente de trabalho hígido e o empregador vai manter essa hígidez do ambiente de trabalho através do exercício de poderes. Só que esses poderes do empregador não são poderes ilimitados, absolutos, eles encontram limites. O meu direito acaba um e o direito do outro começa. Essa premissa também se aplica ali ao direito de trabalho. Por outro lado, o direito de resistência do empregado não é um direito ilimitado. Ele tem a possibilidade de resistir a alguns comandos do empregador? Sim. Mas esse direito de resistência, ele não pode ser abusivo. Ele tem que encontrar respaldo no ordenamento jurídico, tá? Em relação a essa questão da vacina, a gente tem que fazer essas ponderações. Exercício do poder empregatício, direito de resistência, a questão da manutenção do ambiente de trabalho hígido, tá? Que é de responsabilidade do empregador. E entram aí outras questões como o exercício da liberdade de crença de cada empregado, direito individual de cada empregado, tá? Então, todas essas ponderações, elas têm que, a gente tem que considerar essas ponderações para poder fazer uma construção plausível, considerações mais plausíveis em relação a essa temática. Não é uma pergunta de fácil resposta, tá? E aí, a gente tem que lembrar, dentro dessa construção, que existem normas, como normas como a Convenção 148, a Convenção 155, a Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho, que zelam ali, que tratam ali, que tutelam ali a saúde e segurança dos trabalhadores. A Convenção 148 trata da proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, do ar, covid, ar, ruído, vibrações no local do trabalho. A Convenção 155 vai tratar da saúde e segurança dos trabalhadores de forma geral. Já a Convenção 161 vai tratar sobre os serviços de saúde do trabalho, tá? A gente também tem, no nosso ordenamento jurídico, normas ali na Constituição, que partem desde o artigo 6º e vão até o artigo 225, que podem, que a gente pode utilizar aqui como argumentos para se construir uma ideia, tá? E a gente tem que lembrar que o artigo 6º impõe a saúde como um direito social. É um direito do indivíduo, mas também é um direito fundamental do indivíduo, mas é um direito também voltado para a preservação da coletividade, tá? É um direito social fundamental do indivíduo, mas também se reflete ali positivamente na sociedade. Quando a gente tem um indivíduo saudável, sem ser um vetor de transmissão de doenças, a gente também tem ali uma proteção da coletividade. Quando esse indivíduo, ele está doente, ele pode ser um vetor, pode ser um transmissor de doenças e aquilo é ruim para a coletividade. A gente tem, ali no artigo 7º, um direito do trabalhador, expresso ali no artigo 22, no inciso 22, de se implementar no ambiente de trabalho mecanismos para reduzir os riscos inerentes ao trabalho, tá? Os riscos inerentes ao trabalho. E ali a gente tem que implementar normas, todas essas normas que tratam de saúde e de segurança. E isso é essencial, a empresa tem a obrigação, tem o dever de fazer isso, por uma responsabilidade social, por uma responsabilidade que decorre da sua própria função social. Isso está expresso no 173, exercício da função social social da propriedade. A propriedade, ela tem que, a propriedade, o empregador, ele tem que zelar pelo meio ambiente do trabalho, porque faz parte da função social, tá? Eu só, eu não tenho uma empresa só para ganhar lucros e extrair elementos positivos para mim. A minha empresa também tem que dar um retorno para a sociedade. Qual é o retorno que ela tem que dar? É isso que está relacionado ali ao cumprimento da função social. A gente também tem o artigo 200, inciso 8, da Constituição, que trata expressamente do meio ambiente do trabalho, ou seja, o meio ambiente do trabalho está expresso na Constituição, tá? Ali na parte do SUS, acreditem, está na parte do SUS, sugiram a leitura do artigo. E a gente tem o artigo 225, também da Constituição, que impõe o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade inserido aí nesse contexto também, empresa privada, o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Essas são, pessoal, as normas da Constituição que eu trago para vocês como argumentos para a gente construir ideias aqui em relação à resposta que a gente pode dar àquela pergunta ali, que apareceu no primeiro slide da nossa palestra. A gente também tem NRs, dois exemplos aí, que são pouco lidas pelas pessoas, mas a gente tem NRs, como eu trouxe aqui dois exemplos, tem vários, tem várias NRs, tá, pessoal, eu trouxe aqui duas apenas. A NR6, que diz que é obrigatório o fornecimento gratuito de equipamento de proteção individual e um EPI, pode ser um EPI, tá? adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, independente da quantidade de empregados. E a NR24, que fala aí que os empregadores estão adestritos à observância das condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações. E eu lembro também que na divisão ali que o professor Mário Segundinho Delgado faz de normas de indisponibilidade absoluta e indisponibilidade relativa, ele coloca como norma de indisponibilidade absoluta as caixões de saúde e segurança do trabalhador, tá? Não há, o empregado não pode abrir mão daquelas normas, inclusive não pode abrir mão porque está na indisponibilidade absoluta, porque é algo relacionado à sua vida, da preservação da sua integridade física, mental, tá? E que ele, inserido ali num contexto de relação de trabalho, onde ele é hipossuficiente, ele não tem possibilidade de abrir mão de forma livre. Então, o professor Mário Segundinho Delgado joga isso nas normas de indisponibilidade absoluta e diz, ó, norma de saúde e segurança do trabalhador, norma relacionada ao meio ambiente do trabalho, não, é algo que o trabalhador não pode dispor, né? O STF, especificamente sobre vacinação, decidiu aí na DI 6586, o seguinte, aliás, antes de tocar nessa questão da decisão do STF, eu vou parar aqui um pouquinho a nossa projeção para eu puxar aqui até a lei, que, ó, a lei 13.979, ela dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrendo do coronavírus responsável pelo surdo de 2019. E aqui no artigo 3º, ela diz assim, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Aí tem aqui isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação, aí vejam como é que tá aqui, ó, a DI 6587, a DI 6586, tá? Então, a vacinação, o STF resolveu sobre esse ponto aqui, que é a lei 13.979, tá? Artigo 3º, a linha D. E o STF disse que essa norma, essa norma é constitucional, tá, pessoal? Essa norma é constitucional. Aí vamos ver aqui a decisão do STF. O STF, o tribunal por maioria julgou parcialmente procedente a ação direita para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º, inciso 3D, da lei 13.979, nos termos do voto do relator e da seguinte tese de julgamento. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, ou seja, não significa vacinação forçada, facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreende, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Dois, venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. Três, respeitem a dignidade humana nos direitos fundamentais das pessoas. Quatro, atendam aos critérios de distribuir, atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E cinco, sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Tem aqui, tá, as medidas com limitação e segue. Essa decisão, pessoal, foi agora de 17 de 12 de 2020, tá? E ela, os parâmetros dessa, desta decisão, esses parâmetros podem ser tranquilamente aplicados, tranquilamente aplicados aí ao direito do trabalho, tá? Então, vejam que o STF fez algumas ponderações aí, tá? Disse que a vacina tem que ser acompanhada de ampla informação, tá? Tem que respeitar a questão da segurança, tem que, a pessoa tem que saber quais são as contraindicações e respeitar ali a questão da dignidade humana e direitos fundamentais. E aí a gente pensa, como é que fica essa questão em relação ao empregado, né? O empregado, ele pode se furtar a tomar a vacina por questões ideológicas, por crenças, como é que fica? Se ele não tomar, como é que fica a questão em relação a outros trabalhadores? Antes de responder essa pergunta, eu ainda lembro aqui que o Conselho Europeu, ele formulou aí uma resolução, que é a resolução de 361, agora em 2021, prevendo que os cidadãos não sejam informados de que a vacinação não é obrigatória e que ninguém é politicamente, socialmente ou de qualquer outra forma pressionado para se vacinar, se não o quiserem eles próprios. Aí diz, garantir que ninguém seja discriminado por não ter sido vacinado, por possíveis riscos à saúde ou por não querer ser vacinado e tomar medidas eficazes para combater a desinformação e hesitação em relação às vacinas contra a Covid-19. E aí, pessoal, como é que fica essa questão? A minha ideia, assim, partindo desde o conceito de rigidez do ambiente laborambiental, né? Do ambiente de trabalho, pensando na questão da responsabilidade do empregador e pensando no interesse público, entendo eu dentro dessa construção e também levando em consideração a própria decisão do STF, que diz que tem que respeitar os direitos fundamentais das pessoas, eu entendo que a excusa de um indivíduo por ideologia ou por crença não pode se sobrepor à saúde e segurança dos outros indivíduos trabalhadores, certo? E considerando isso, eu entendo também que um trabalhador, quando ele está inserido ali no ambiente de trabalho com outros trabalhadores, quando ele é imunizado, eu vejo isso como uma espécie de EPI, de equipamento e proteção individual. Se a empresa, ela tem responsabilidade em relação à rigidez ambiental, ela tem que fornecer o equipamento e proteção individual, tem que fiscalizar o uso, tem que educar o empregado para esse uso, tá? E eu vejo a vacina como uma espécie de equipamento e proteção individual que vira um equipamento e proteção coletivo, ou seja, é um EPI que vira um EPC. Então, dentro dessa construção aí, eu entendo que o empregado pode, dentro do ambiente de trabalho, junto com outros trabalhadores, ser obrigado a tomar a vacina. Aí vamos para as exceções. Quando é que ele não é obrigado a tomar essa vacina? Quando existem contraindicações, quando ele tem uma alergia, quando, por exemplo, a trabalhadora está gestante, todas aquelas contraindicações relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador do indivíduo, elas devem ser preservadas. E aí ele não pode ser obrigado a tomar essa vacina. Também, se esse indivíduo trabalha em teletrabalho sozinho na sua casa, ele não está se mesclando com outros trabalhadores, eu também vejo uma possibilidade de ele ter o direito de resistir ao uso. E aí há uma justificativa, eu não estou no mesmo ambiente de trabalho me aglomerando com os demais trabalhadores. Agora, quando não há uma justificativa na lei plausível e considerando o interesse coletivo, eu acho que o argumento não procede para não tomar a vacina. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que analisar o caso concreto e a condição de cada trabalhador. Se eu sou uma trabalhadora que estou na minha casa e por uma crença ideológica, religiosa, eu não quero tomar a vacina, mas eu também não estou em contato com outros trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, eu acho que isso tem que ser preservado. Mas quando eu estou em contato com outros trabalhadores no ambiente de trabalho e vou usar essa minha premissa para me excusar de tomar a vacina, eu acho que numa ponderação, penso aí que numa ponderação de direitos, não é possível essa excusa se sobressair em relação à integridade física, mental também dos outros trabalhadores, porque de certa forma afeta a integridade mental, até porque o responsável pela rigidez ambiental é o empregador. E se um empregado não toma vacina e outro adoece, o empregador, e aquilo é comprovado que foi dentro do ambiente de trabalho, o empregador pode ser responsabilizado. Então, assim, para mim não existe uma resposta fechada, tem que se olhar o caso concreto e ver a questão de ponderações. Bora conversar um pouquinho sobre essa questão do Conselho da Europa. Essa resolução, pessoal, esta resolução, aliás, que é a resolução 2361, ela não se aplica ao Brasil, ela não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, então a gente não pode transpor essa ideia aqui para nós. Além disso, mesmo que pudesse ser feita essa transposição, que não pode, isso não faz parte do nosso ordenamento, a gente tem que pensar que essa norma é uma norma de direito comunitário, é uma norma de direito administrativo, ela rege o cidadão perante o poder público, tá? E isso não pode também ser transposto, exposto, da mesma forma, para o direito do trabalho. Eu não sei como a doutrina europeia vai se comportar em relação a isso, eu não sei como a jurisprudência europeia vai se comportar. Eu estou fazendo uma análise sistemática dentro do ordenamento jurídico, tá? Pensando aqui, teoricamente, como é que isso poderia se dar. Se a gente tivesse, por exemplo, uma resolução dessa aqui, se o Brasil fizesse parte lá da Europa, né? Essa resolução se aplicaria ao Brasil? Sim, né? Dentro do contexto da comunidade, né? Mas, um, o Brasil não faz parte, então isso aqui não se aplica. Dois, por que que eu trouxe isso aqui, né? Para a gente poder pensar em argumentos. Dois, isso se aplica diretamente ao direito do trabalho? Entendo que não, porque isso aqui é uma norma geral, direito administrativo, direito comunitário, e o direito do trabalho é um ramo específico, com normas específicas, com princípios específicos, então a gente não pode fazer essa transposição direta para entender. Ah, já que tem essa resolução e o trabalhador é um cidadão, então o trabalhador não pode ser obrigado a tomar a vacina, né? Pensando lá no trabalhador europeu. Eu acho que essa ideia, ela fere a própria sistemática de construção de norma geral e norma especial, e aqui é uma norma geral, e o direito do trabalho é uma norma especial. Então, eu acho que essa transposição, ela não pode ser feita dessa forma. E aí, a ressalva que eu fiz, eu não sei como é que vai se comportar a jurisprudência europeia, a doutrina europeia em relação a isso, tá? Então, essa ideia aqui de que, ah, mas a Europa resolveu ali, que os cidadãos não são obrigados, a gente não pode trazer para o Brasil. Nem entender que nenhum trabalhador europeu está ali submetido a isso, porque a norma, aqui é a norma geral, a gente tem a norma do direito do trabalho como uma norma especial, certo? Então, quais são as conclusões que eu tiro aqui dessa conversa com vocês? Um, a questão da vacina, ela funciona como equipamento de proteção individual, que vira um equipamento de proteção ali para a coletividade, ou seja, tem um interesse social envolvido, tem também um interesse econômico, tá? Um interesse econômico, um interesse social até para o desenvolvimento das atividades das pessoas, né? Delas poderem sair, transitar tranquilamente, sem restrições. Tem um interesse econômico, isso, esse trânsito de pessoas sem restrições também move o interesse econômico, tá? É bom para a economia e isso favorece o interesse público, tá? Não só do empregador, como também dos empregados e dos cidadãos como um todo. Então, a análise que eu faço, e aí eu não estou dizendo que, respeitadas as posições divergentes, a análise que eu faço, eu não estou dizendo que só a minha opinião tem que prevalecer. O que eu penso como algo coerente é que o empregado, ele se está num ambiente junto com vários outros empregados trabalhando, ele tem que ter uma justificativa muito plausível e algo ligado à integridade física dele, à saúde dele, relacionado ali às contraindicações da vacina, para poder se excusar e não tomar aquela vacina, tá? Porque ali existe o interesse dos outros trabalhadores, da coletividade, que, em relação à preservação da rigidez ambiental, se sobrepõe à excusa ideológico-religiosa desse trabalhador, tá? Então, a minha construção é essa. E aí, se ele se recusa a tomar a vacina, se ele se recusa a tomar a vacina, entendo eu que o empregador pode aplicar uma gradação de penalidades ali, aquela gradação de penalidades, adverte, suspende, e depois pode aplicar, inclusive, uma justa causa. É o mesmo raciocínio em relação aos equipamentos de proteção individual. Se o empregado não usa o equipamento de proteção individual, ele resiste ao uso, ele pode também ser dispensado por justa causa, observando ali a gradação de penalidades, regra geral, tá, pessoal? Porque, às vezes, não precisa observar a gradação de penalidades quando algo é muito grave. E aí, a dispensa por justa causa já pode vir desde o início, tá? Mas, voltando aqui à questão da vacina, né? Vendo a vacina como um equipamento de proteção individual, eu, dentro da construção sistemática e coerente, eu entendo que pode haver essa dispensa por justa causa respeitada à gradação de penalidades, tá? Se houver uma resistência injustificada. E justificativa para resistência são justificativas ligadas ali à saúde do trabalhador, não são justificativas meramente ideológicas. Faço a ressalva para aqueles trabalhadores que estão em teletrabalho trabalhando em home office, sozinho ali, que não estão se mesclando. Aí, ele pode utilizar uma excusa ideológica ou religiosa, porque ele está ali isolado, não está se aglomerando com demais trabalhadores. Então, vejam que a resposta não é só uma resposta, não pode ou pode, né? A gente tem que ponderar, considerando o caso concreto, considerando a ponderação ali também, os interesses, interesse público, interesse social, interesse econômico, considerando a responsabilidade do empregador, tá? Todos esses elementos e considerando que o poder empregatista, ele é limitado e o direito de resistência do empregado também sofre limitações, tá? Então, são essas as considerações em relação à pergunta feita no início da nossa palestra. Eu deixo aqui meu muito obrigado, agradeço a comissão, agradeço o presidente da comissão, agradeço vocês que estiveram aqui comigo. Deixo aqui o meu endereço, larissamatz, arroba salesmatz.adv.br, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, e deixo aí o meu Instagram, que é direito larissamatz, tá bom, pessoal? Tchau! Tchau!